Salve, salve galerinha, beleza? Eu sou o Thiago, você está no canal Kaidento Gamers Com mais um vídeo pra vocês aqui de GTA V Online nessa quinta-feira, dia 30 de novembro, tá galera? Tô gravando esse vídeo por volta das 10h40, quase 11h da manhã E, como vocês sabem, quinta-feira é dia de atualização no jogo, tá? A Rockstar fez atualização no GTA E a gente vai ter aqui algumas coisinhas pra mostrar pra vocês E falar também de outras coisitas más Lembrando que se você é novo no canal e ainda não é inscrito Já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos em suas redes sociais E ativa o sininho pra não perder nada do que vem aqui no canal, fechou? Vamos rodar a vinheta e vamos começar com a atualização semanal da Rockstar, bora! Família, voltamos aqui já dentro do cassino já, tá? Tá aqui próximo do cassino, então a gente já vai iniciar por aqui mesmo, tá? O veículo do POD foi atualizado aí, como vocês estão vendo aí, ó Tá atualizado e pra ganhar o veículo você tem esqueminha da roleta, todo mundo sabe Se você não souber o esquema Tem vários vídeos aí na plataforma aqui Que mostra como você ganhar Esqueminha pra girar devagar Esqueminha pra você ver que você pega e fecha o jogo, abre de novo Pra tentar girar de novo Tem vários esquemas aí, tá? Esqueminha quando para, se ele precisa girar, você já pega e girar de uma vez, ó Pode ser que você ganhe, pode ser que não Vamos girar aqui E vamos mostrar pra você tudo que veio aí de novidade aí Tudo que tá dando pro dinheiro RP, os descontos E muito mais aí, fechou, galera? Então bora lá, ganhamos roupinha aqui, tá? Galera, é... Ia chegar, se eu não me engano, ia chegar os macacões hoje já, tá? Ia chegar os macacões lá da... Aquele verdinho, vermelho, que eu não me lembro de cabeça É Sprux, né? Sprux, né? Sprux, sei lá E o Cole, Paula Que é o vermelho lá e o... Pois ainda não chegou, tá? Chegaria gratuito, né? Porém, ainda não está gratuito Mas não vem ao caso agora Vai vir na próxima atualização dia 12 Lembrando que essa atualização de hoje Ela vai até dia 12, tá? E provavelmente a gente pode dar aqui pra frente, galera A gente já pode ter o trailer do GTA novo, tá? Do GTA 6 E a próxima DLC A partir do dia 12 aí Dia 11, dia 12 A DLC já vai estar disponível pra gente Então vamos lá Esse aqui é o veículo do POD Como vocês estão vendo aí Que atualizou, tá? Pra você tentar ganhar Como já disse anteriormente E agora vamos para os descontos, galera Temos aqui, galera O Buffalo EVX aí, ó Com desconto pra vocês Se você que não tem o carro aí Pode estar adquirindo Eu não tenho esse carro Acho que nenhuma das minhas contas, galera Eu não cheguei a comprar Então a gente vai estar comprando ele Então a gente vai estar comprando ele E tunando ele Fazendo vídeo e tunando ele Pra vocês Não sei se nessa conta Mas provavelmente na outra Vamos ver ainda Essa aí, ó É um dos veículos que está Com desconto Anota aí Já põe na pranchita Pra você comprar o seu O Anis também aí, galera 300R Também está com desconto, tá? Se você quiser adquirir o seu A hora é essa Descontinho bom aí Se é número de 30 40% de desconto, tá? Nos veículos Você pode estar adquirindo O seu também aí Se você não Caso você não tem Benefactor LM87 Também com desconto aí Pra você que quer adquirir o seu Não tem Ah, Thiago Não tem o meu Aproveita e está com desconto Já pega o seu aí Na cor que você preferir aí Vermelho, rosa, amarelo Laranja, azul Enfim A cor que você mais preferir aí Já pega tudo no seu carrinho Deixa na sua garagem Pra você poder trocar Com seus amigos aí também Carro mod Alguma coisa do tipo Beleza? Aí temos o Colcatch D10 também, galera Que é um carro Que é um carro de despesa Comentários Um carro super bonito aí Um carro super duas portas E eu acho ele bonito Assim, acho que todas as cores São bonitas Ele fica bem em qualquer cor Mas tem uma pessoa Que faz ele em mod e tal Rodinha por watch Até rodinha que pisca Eu vi muito no PS4 Então compensa demais aí 906 doletras dentro do jogo aí Se você tiver Já adquira o seu aí Fechou? O The Vest também, galera Tá na promoção aí De 30 Vamos pra ir de 30, 40 Não sei o desconto total, tá? Mas acho que deve ser disso Geralmente é de 30 A... A 40 Ou um pouquinho menos Pode ser até uns 20% De desconto aí, tá? Prince aí, ó O The Vest Pra quem não tem Um carro super rápido aí Se não for um dos mais rápidos Do jogo Se não for o mais rápido É um dos mais rápidos, tá? Você fazer suas corridinhas Com seus amigos aí Deixa eles pra trás Comendo poeira Adquira já o seu Visione também, galera Com desconto aí, ó Descontinho bom também Aí você que não tem Seu Visione Tá querendo ter o seu Tá aí, ó Adquira o seu Por 1.575 doletras Dentro do jogo Não fique sem o seu Tá legendário Modsport, galera Foi só esses aqui Que tá com descontos, tá? Agora vamos pra Outro Patamota Loja Que vamos ver aqui Os outros descontos Que tá tendo pra gente Aqui na World Stock Aqui a gente vai ter O Avenger, tá? O Avenger vai tá Com desconto pra vocês aí Tanto as Acho que até As melhorias dele As cores acho que Não estão Mas as melhorias dele Também estão com desconto E lembrando que Entrando no jogo Você vai ganhar Estampa Galáxia, tá? Eu vou mostrar pra vocês No finalzinho do vídeo aí A estampa Galáxia No meu Avenger já Já colocada Bonitinha Pra gente poder tá Fazendo as missõezinhas Do Avenger, fechou? Aqui na World Stock A gente vai encontrar também, galera Os streamers aqui, ó Com desconto, tá? Por 1.566.600, tá? Você que tá querendo Adquirir o seu aí Não tem Tá aqui a oportunidade De você adquirir O seu streamers Com desconto aí Acho que 40% de desconto, galera Quase, é Quase uns 40% de desconto De 30% a 40% de desconto, tá? Pode tá adquirindo o seu aí E colocar na sua coleção aí De aeronaves aí Fechou? Na World Stock Foi apenas aqui, ó Tá, galera? Colocamos pela legenda Modsport Passamos na Na World Stock Também Descontos Foram aqueles lá, tá? E vamos mostrar pra vocês Aqui os outros veículos Também que estão aí Na Na loja do Simeon E aqui próximo Da gente já também Tem a van Da Slam Você que quer comprar A Slam A vanzinha do crime Tá piscando ali no mapa Pra vocês Tá vendo ali, ó No cantinho piscando Então ela tá aqui próximo Aqui já vou mostrar pra vocês A localização exata Dela também Eu vou começar Pelos veículos, tá, galera? Vou mostrar Os veículos Pra vocês que estão disponíveis Pra você que tá comprando Também Na loja do Simeon E os demais das outras lojas Fechou? Pra você poder tá no evento Também Vou mostrar pra vocês Os carros do evento Depois a gente vai Pra parte que tá dando aí Duplo dinheiro e RP E alguns descontos aí Também em propriedades Fechou? E aqui a gente tá Na localização, galera Da vanzinha Eu falo vanzinha do crime, tá? Aqui é onde a gente compra As armas aqui do jogo Essa aqui é a localização, tá? Do lado do cassino Aqui, como vocês viram A gente tava do lado Tava no cassino E já tava piscando aqui do lado Então a localização dela Hoje É nesse local aqui, tá? Só vim aqui E tá pegando as armas Caso você não tenha aí As armas que eles disponibilizaram Pra gente Nessa semana aqui, ó Você vem aqui Só dá setinha pro lado, tá? Vamos ver aqui as armas Que disponível Tem o taco Ó As armas A maioria a gente tem A gente só não tem O canhão elétrico Que a gente vai tá adquirindo agora Pronto Canhão elétrico Agora a gente tem Não vou modificar Não vou modificar Assim mesmo Canhão elétrico Temos aqui a A Oralto Infernal A Lança Miss Né? Terri guiado Tem um fuzil pesado Fuzil militar Militar Micro SMG E é isso Tá? Aqui também Temos aqui as armas Que tem aqui Granada Tal O resumo E o colete balístico Caso você queira comprar Eu sempre compro pesado Vou mexer aqui O nosso Pra ficar zerado E é isso Bora Pra continuar Com a nossa Nossa atualização semanal Aqui E mostrar o restante Do que veio Pra vocês Aqui Galera E aqui na Luxúries Aqui ó Luxúries altos Nós temos aqui Benefactor Aqui Vamos colocar a primeira pessoa Pra vocês verem aí Benefactor também Pra vocês estarem comprando Vou fazer test drive Não sei se tá fazendo test drive Ainda mais Acredito que dê E o entre Tá? Pra ver o veículo Já tinha pulado Aí você examinar o veículo Ou comprar Tá? A gente tá dando uma examinada Aí nos veículos Aí Vendo ele De pertinho Bonitinho Carro Top 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 Galera Nós lá na vitrine Só Admirando o carro Fechou? Agora vamos pro evento Los Santos Pra gente mostrar pra vocês Os carros que estão lá Que alguns não aparecem Mais na loja Pra comprar Você tem que aproveitar Quando eles colocam lá Pra eu estar comprando Os carros aí Fechou? Bora pra lá E aqui galerinha No evento Los Santos Pra você conseguir Mais um veículo Basta ficar Se não me engano Entre os quatro Os quatro primeiro Durante dois dias Você já consegue ganhar Esse carro gratuito Lembra que esses carros Não estão mais na loja Tá galera Então Se você quer adquirir A coleção de seus carros Só vir aqui No evento Los Santos Pra poder estar Adquirindo eles Aqui também Alguns veículos Você não encontra mais Os que nem o Ciclone Esses outros carrinhos aqui A Rockstar tirou tudo A Rockstar tirou Das lojas Então pra você Estar pegando eles aqui É só você vir aqui Toda semana Quando tiver atualização no jogo E estar adquirindo o seu aqui Pegando Comprando Ou se você tiver Algum amigo Que tem os carros Já que foram tirados Mandei ele vir Tinha a sessão Dito com ele Aí você vem aqui E acaba adquirindo O carro dele Comprando o carro dele E aqui Tá aqui O The Best Também galera Pra quem quiser comprar Tá Vou ver o precinho dele Qual que é o preço dele Só do outro lado Dá pra ver Vou ver o preço dele Aqui tá bonito Esse aqui Esse tá bonitão Vamos ver aqui Pera 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 Comprar 2 bilhões 2 bilhões Tá carinho Tá carinho Mas aí se você tiver Uma amiga Apesar que do seu amigo Vai sair Um pouquinho mais caro Também Porque vai estar Todo notificado Tá Mas é isso aí Os carros Os veículos Que você conseguir Pegar aqui São os veículos Que não estão Mais na loja Tá Aproveita aí E garante o seu A gente já mostrou Pra vocês aqui O veículo do Pod Mostramos Aqui o veículo Da Do evento Los Santos Os veículos Que estão na loja Falta só o veículo Do Simeon Que eu vou mostrar pra vocês A gente vai pra lá Pra loja do Simeon Agora pra mostrar E de lá A gente já pega E já mostra pra vocês Os despontos E o que tá dando Duplo dinheiro IRP aí Fechou? Então bora pra lá Pra loja do Simeon Aqui galerinha Na loja do Simeon Simon Simon Sambon Como você preferir Tá E aqui já são os veículos Que você pode estar Comprando Fazendo test drive Tá Caso você não tenha E queira adquirir Algum deles É só vir aqui Na loja do Simeon E adquirir o seu Tá Eles estão todos O O O castro É um carro muito bonito Galera E talvez Estava bonita Também A gente já mostrou Anteriormente Que tá com descontos Também Caso você queira Tá adquirindo o seu É só vir aqui Na loja do Simeon E adquirir o seu Galera Bora pros Descontos Descontos aqui Que a Rockstar Colocou em algumas propriedades Algumas propriedades Não Acho que só uma propriedade E vamos ver Que tá dando Pro dinheiro IRP Também Fechou E a Rockstar Deixou os descontos Dessa vez Aqui pro hangar Tá galera Caso você queira Trocar de hangar Queira renovar Seu hangar A hora É essa aí Você vem aqui Renova o seu Troca de lugar Modifica alguma coisa Queira modificar No seu Fechou O único desconto Que ele colocou Em propriedades Aqui Foi esse aqui Fechou Ah não E também Temos a garagem Galera Se você não tiver A garagem Desfeita a veículos Também Tá Caso você não tem Aquela garagem Com 50 veículos Que a Rockstar Colocou Na atualização Ela vai aparecer Pra você Aqui Tá É que eu já tenho Mas ela tá com desconto Também Se eu não me engano Tá Dá uma conferidinha Mas está com desconto Vou até mostrar No mapa pra vocês Aqui A localização Caso você não saiba Onde fica Galera Eu tô com uma mão só Quer dizer Uma mão só não Né As duas Mas Tô usando um indicador Pra O meu movimental Jostick Tá muito ruim O polegar tá zoado Como vocês sabem E aqui É a localização Tá A garagem Com 50 vagas Aí Pra você Adquirir a sua Só você vem aqui Desse tinha Pro lado Lá E Adquirir a sua Fechou Agora vamos pro que tá dando duplo dinheiro Tá Ó Pedir aqui pra você Tá ganhando duplo dinheiro IRP Tá E ó Low Santos GP Pra vamos ver o mata-mata Qual que tá dando aqui Duplo dinheiro IRP também E ó Alguns estão Não tá galera Não tá galera Não são todos Só alguns Que a Rockstar Colocou Aí é só você ver os que tá Tá Duplo dinheiro IRP E fazer aí com seus amigos aí Se divertir E ganhar dinheiro E o passo a conta Captura Eu acho que não tem Né Captura Eles me colocaram O time Equipe Sobrevivente Também não Marcando território Marcando território Tá Ó Que legal Bacana Os dois deles aqui Não Um só Só um Tá Com duplo dinheiro IRP Tá Pensei que era os dois Mas é só um Sobrevivência Vamos ver se tem alguma Sobrevivência aqui Não Não tem sobrevivência Com duplo dinheiro IRP Galera O que a Rockstar Trouxe foi isso Tá Tem a estampa também Você É Entrou no jogo Você vai liberar a estampa Galáxia Pra colocar no seu Avenger A estampa que era pra vir também No 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 entorno Não veio Tá Peraí Deixa eu mudar aqui E é isso Eu vou chamar meus entornos aqui também Só pra gente ver Porque muita gente tava reclamando Que os entornos não tava Não tava aparecendo na garagem Enfim Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos ver se o nosso vai aparecer aqui O nosso entorno Pra gente ver também Se tá liberada a estampa Eu acredito que não vai liberar Vai liberar no dia 12 Mas vamos Vamos ver se tá aqui Nosso Nosso entorno Cadê o nosso entorno Cadê o nosso entorno Que não tá aqui também Ele não tá destruído não Tentinel Nosso entorno Não tá destruído Galera Tá pra tá por aqui Cadê Cadê o Ah tá aqui Vamos chamar o nosso entorno Pra ver se é esse mesmo Acho que eu tenho dois Nessa conta aqui Bom galera O vídeo que a gente vai fazer pra vocês Hoje era esse Espero que você tenha curtido o vídeo E se curtiu já sabe Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Não esquece de ativar o sininho Com todos Pra não perder nada Aqui no canal Fechou Eu vou ficando por aqui Até nosso próximo vídeo Ou live Espero que tenham curtido o vídeo E não deixem de deixar aquele likezão Pra fortalecer Valeu Fui galera Até mais tarde Se Deus quiser Se pudessem permitir CRIPE DINCO GAMERS CRIPE DINCO GAMERS